Oi, gente! Ai, vou virar a câmera, ficar mais fácil de segurar. Hoje, dia 29 de março, e eu fiz uma comprinha, acabou de chegar aqui pra mim. Eu fiz uma comprinha de 19, 10 dias atrás. Estava eu mexendo no Facebook ou no Instagram, não me lembro direito. Apareceu pra mim um diário de gestante, devocional diário de gestante. Aí aqui vai ficar invertido pra vocês, mas eu vou mostrar depois, direitinho. Tá escrito Sabedoria Diária para a Futura Mamãe. Gente, não sei porquê, mas desde o começo do ano tem tido um desejo muito grande de ter bebê, né? E eu falei muito pro Gabriel, brincando com ele, né? Aí, por fim, eu falei, ai, gente, eu vou falar mais nada, né? O momento certo, dando umas indiretas pra ele, pra ver o que ele falava, mas, assim, nunca demonstrou nenhum interesse. Então, assim, falei, ai, no momento certo, Deus vai falar com ele. Deus vai falar com ele, e o dia que for pra ser, ele vai vir falar comigo, né? E aí, comprei esse livro profeticamente. Vai ser um livro profético. Mandei pra uns amigos meus, falando, gente, eu tô comprando um livro profético. E são 365 dias de devocional, né? Pra quando a mulher é engravida mesmo, pra gestação. E aí, eu falei, vou comprar esse livro profeticamente, porque, gente, pode acontecer a qualquer momento, né? E eu vou deixar esse vídeo gravado no meu Google Drive, salvar ele lá. Porque o dia que acontecer, esse vai ser o primeiro vídeo. Vocês vão acompanhar a saga. Vou até mostrar pra vocês o print, depois que eu fiz da minha pasta, escrito BB, no meu Google Drive. Foi salva nos vídeos que eu vou fazer, das experiências que eu vou ter. Gente, então esse livro é muito profético. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Deixem seu like, se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo. Pera, pera, pera. Antes de encerrar o vídeo, eu precisava mostrar pra vocês uma coisinha que eu comprei. Na verdade, antes do devocional, esse foi o meu primeiro presente que eu comprei. Tá guardado há muito tempo, que o Gabriel nem sabe que isso existe, hein? Um sapatinho branquinho, que eu vou usar pra fazer surpresa pra ele, quando eu descobri, né? Quando eu tiver grávida. E aonde eu comprei isso? Quando que eu comprei isso? A tia do Gabriel, a tia Marcela, ela engravidou, né? Ano passado. E aí, a Patrícia, minha sogra, a gente foi um dia comprar um presentinho pra ele. Se não me engano, a Patrícia ia dar uma bolsa pra ele. E aí, o dia que a gente saiu pra comprar, ela falou, ah, vamos sair pra comprar e tal. Aí eu fui com ela, né? Aí chegou lá, eu vi esse sapatinho branquinho, gente, e eu falei, ah, vou levar. E o dia que eu descobri que eu engravidar, né? O dia que eu descobri, eu vou fazer uma surpresa pro Gabriel com esse sapatinho. Então, gente, isso aqui tá guardado já tem um tempão. E eu falei, nossa, antes de eu encerrar o vídeo, eu preciso mostrar pro pessoal esse sapatinho que eu guardei, branquinho. Então, provavelmente vocês vão ver quando a gente descobrir. Eu vou fazer uma surpresa e vou postar aqui, vocês vão acabar vendo, né? Então é isso, gente. Beijos. Até o próximo vídeo. Agora eu vou encerrar de verdade.